Hoje nós vamos estudar um caso que eu peguei e achei muito interessante. Uma paciente com muito sofrimento. Então nós vamos observar exatamente a íris. Então eu vou fazer essa gravação, que é para vocês sempre se lembrarem. E quando precisarem de estudar de um caso de problemas graves, que a pessoa reclama de sintomas de labirintite crônica e de estômago, vocês podem ir lá na biblioteca e estudar. E também vou partilhar com alguns colegas e vocês podem me ajudar a tirar as dúvidas, as perguntas e a validação da íris. Tá certo? Então eu vou comentar o caso, vou mostrar as íris a vocês e vocês me acompanhem. Qualquer dúvidas pode intercalar. Tá ok? Talvez os colegas que vão assistir essa gravação acham até estranho essa sala. É que eu gosto de ter meus espaços. Normalmente vocês estão acostumados quando eu gravo uma aula ou quando eu dou uma aula diretamente do meu consultório. Mas eu tenho duas salas. A sala do consultório, de atendimento, eu tenho uma sala de estudos aonde eu gosto de ficar sozinho, de relaxar, de meditar, de ouvir. Então o espaço é muito importante, como o tempo. Eu espero, de uma forma clara e objetiva, poder ajudar a tirar ou desvendar alguns sinais e vídeos. Eu gosto de partilhar com todos o que acontece no meu consultório. Partilhar casos interessantes. E gostaria que vocês partilhassem com todos os amigos. Um grande abraço a vocês. E vamos nos concentrar para aprender a íris. Ok, pessoal? Eu costumo fazer as anotações em todos os casos e gravar todas as íris. Essa paciente, faz 20 e poucos dias que esteve aqui, e me chamou muita atenção. Então, antes de nós começarmos a preencher essa tela branca que está em sua frente, eu vou te pedir uma coisa. Dá um pequeno pause no vídeo, ok? Papel, caneta na mão. Eu sempre utilizo folhas de papel ofício. São bem brancas. Em papel branco, dá para você transmitir as suas ideias. Ok? Eu tive uma paciente, e tenho ela ainda, que se chama ML. Eu vou colocar aqui só as primeiras letras, que eu não vou expor a pessoa. Paciente ML, do sexo feminino. Data de nascimento, 9 de 4 de 47. Então, essa pessoa está vivendo 70 anos. Religião, católica. Cirurgias, nunca fez nenhuma. Medicação de uso contínuo, não tem. Então, aqui nós já temos alguma coisa boa. Quer dizer, uma pessoa vivendo seus 70 anos, que nunca fez uma cirurgia, não tem uso contínuo de medicação, como para hipertensão, diabetes, ou assim, que seja uma patologia mais crônica. Ok? Motivo da consulta. Olha só, como é importante você saber o motivo da consulta. A pessoa descreveu para mim, e acompanhada de um filho, que tem labirintite crônica, que quando se levanta da cama, roda tudo e volta a cair na cama. Que não consegue nem mesmo virar o pescoço. Dores estomacais terríveis, de gritar e chorar, seguida de vômitos. Fraqueza generalizada. E foi internada 4 vezes nos últimos 16 dias. Quer dizer, o que ela me contou, e o filho dela contou, passava muito mal, ele levava ela para o hospital, ficava internada 24 horas, fazia uma medicação para labirintite, as dores estomacais, e retornava para casa. Então, em 16 dias, essa pessoa ficou 4 vezes no hospital. Sendo que a última vez, ficou 3 dias seguidas, para fazer todos os exames possíveis. Vou passando aqui para vocês, você vai anotando na tua folha, no teu papel, para que você vai trabalhar a sua mente. Ok? E eu vou de vez em quando olhando aqui as minhas anotações, para saber se eu estou me esquecendo ou não de algo. Ok? Todos os exames clássicos, exames alopatas, possíveis foram realizados. Como, por exemplo, tomografia, endoscopia, biópsia do estômago, biópsia do estômago, e demais exames convencionais, sem nenhum resultado comprobatório de patologia. Medicação em uso. Quando deram alta novamente para ela, passaram alguns calmantes, e plazil. O plazil para evitar o vômito, e calmante, porque não encontraram nenhuma patologia dentro dela, e estão colocando como gastrite nervosa essa pessoa também. Certo? Relato e revolta dessa mulher na minha frente. E ela fala quando fala, trava a parte do maxilar, e fala com raiva. Não melhoro nada. Só consigo ficar deitada. A crença dela, no que essa pessoa está acreditando? E ela pronunciou essa frase, que eu estou transferindo para você, como ela me falou. Doutor, estou com uma doença ruim. Estou com câncer, e ninguém me fala a verdade. É uma paciente auditiva. Lembre-se que nós temos pessoas visuais, auditivas e sinestésicas. que quando eu falo a língua do paciente, ele se integra mais à terapia e ao terapeuta. Então, mais à frente, eu até mostro quais os livros que eu estudo, como eu faço para conhecer parte auditiva, sinestésica, visual, como o paciente se movimenta, como ele está à sua frente. isso tudo é muito importante e faz parte da consulta. E eu coloquei esses dados aqui porque eu só começo uma análise da íris após ter a ficha do paciente toda completa, saber o motivo que ele veio consultar, a medicação que ele usa, se fez cirurgias ou não. E observo como o paciente se comporta à minha frente. Quando eu falo se comporta, é quais são os movimentos que ele faz, se ele está muito triste, se ele anda de cabeça baixa, como é que ele cruza os braços, se não cruza os braços. Desde um aperto de mão, é muito importante para nós conhecermos o paciente fisicamente e psicologicamente. Então, a minha dica para você é sempre o seguinte, não inicie uma consulta sem você ter os dados do paciente. Ok? Outro fator, uma pessoa de descendência alemã. Eu sei que as pessoas de descendência alemã aqui na minha região, na região sul do país, e principalmente uma pessoa com 70 anos, vivendo 70 anos, são pessoas mais rígidas, são pessoas que não são tão abertas, são pessoas mais contidas. Elas dificilmente desabafam, elas guardam o seu sofrimento para si. Então, uma pessoa que não está aguentando viver e com medo de ter câncer, mas será que esse é realmente o verdadeiro problema da pessoa? Então, depois da ficha da pessoa, conversei com a pessoa, eu vou examinar a pessoa. Como eu sou microceumetista irídio, faço iridologia contemporânea, então eu falo com a pessoa. Eu vou filmar, fotografar os seus olhos. Ok? Mas eu quero que, para você aprender a fazer microceumiótica irídia, iridologia contemporânea, você parta agora para a segunda folha de papel em branco que você tem nas mãos. Eu vou lhe mostrar as duas íris dela só depois que você fizer esse exercício. Papel e caneta na mão. Primeiro de tudo, vou descrever a você a íris e você desenha. Após o desenho, eu lhe mostro a íris. desenhar, escrever, desenvolve o hemisfério direito e esquerdo do cérebro. Isso é muito importante, o desenvolvimento do hemisfério direito e esquerdo do cérebro, porque aí eu aumento a minha inteligência e diminuo a possibilidade de desenvolver Alzheimer. Todas as pessoas, profissionais da área da saúde, engenheiro, veterinário, pedreiro, carpinteiro, as pessoas devem aprender a desenvolver o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo do cérebro. Porque assim eu melhoro a minha inteligência e evito a ousada. Então vamos lá. Essa pessoa, anote na sua folha, ela possui uma constituição mistabiliar. Sabemos de antemão que a constituição mistabiliar é uma constituição intermediária entre a linfática e a hematógena. Por natureza, são pessoas que levam a uma ansiedade e tem tendência a desenvolver cálculos. Certo? Então eu tenho uma constituição mistabiliar. Traga na sua memória, faça essa imagem das constituições mistas biliares que você já atendeu e que você conhece. Ok? Pupila dessa pessoa é em miose. Miose me indica que eu tenho uma pupila pequena que a pessoa psicologicamente busca respostas externas, sempre muito preocupada com o mundo e o seu sistema simpático é o mais comprometido. Ela tem uma OPI 5. então nesse espaço de onde termina a pupila que tem essa linha esse círculo branco desenhe uma OPI 5. Você sabe que a OPI 5 pertence a uma pessoa desadaptada terra com baço e pâncreas comprometidos. Certo? E mais um fator essa OPI dela é em forma de mola. Ok? possui um achatamento nasal superior o achatamento nasal superior compromete várias vértebras cervicais certo? E nessa região também eu encontro um sinal que se chama chifre de carneiro. Bom? Banda de sistema nervoso autônomo com ângulo de fux baixo. Esse é o desenho que você vai ver logo a seguir na íris desta paciente. Então, nesse movimento você está movimentando o cérebro direito cérebro esquerdo desenhando criando controle e imaginando uma íris na sua mente. Entre as 11h30 e 12h30 ela possui dois raios solares. Dentro desses dois raios solares ou entre esses dois raios solares ela possui pontos de defeitos e heterocromias. Essa região entre as 11h30 e 12h30 bem no centro nós temos o hipotálamo e logo abaixo a pituitária. Doutor Bernard Jensen tratava essa área como região da vitalidade. Então, vocês recordam de uma das reclamações dela? Enfraquecimento também, além da labirintite e as dores do estômago. E se você estudar sobre o hipotálamo você vai observar que ele funciona como uma chave como um disjuntor que liga todas as funções orgânicas metabólicas e metabólicas hormonais e hormonais. Ok? Segundo ponto uma introflexão aos 6 anos de idade. Certo? Que é um raio solar. Depois eu encontro um raio solar mais forte na idade atual da pessoa. Logo abaixo na idade de 15 anos eu tenho uma cripta sobre o lado nasal e uma lacuna à escada sobre o lado temporal. Certo? O lado que vem para fora. Então, você observa que você está criando um desenho de uma íris e você está desenvolvendo o conhecimento da íris. Certo? Então, na lacuna parte externa uma lacuna à escada na parte inferior da íris você vai encontrar lacuna aspargo que é a região do íris pontos de defeito sempre sentiu artrite nos membros inferiores e quando era mais jovem fez uma terapia de penicilina que é super forte e algumas pistolas mais claras. Muito importante também você observa o último círculo que vai me indicar uma íris no sentido horizontal. Vocês observam que dificilmente nós temos uma íris totalmente circular. Normalmente nós temos íris mais horizontalizadas ou íris mais verticalizadas. Pessoas com íris mais horizontalizadas têm uma tendência à materialidade. Pessoas com uma íris verticalizadas uma tendência à espiritualidade. Observamos as duas observamos não observamos o desenho desenhamos e agora estamos curiosos como é que é a íris dessa senhora. Mais uma coisinha ela tem anéis tetânicos e vão fazer rompimento na área do amor e ela vai ter rompimento dos anéis tetânicos na área do amor estorce. Ok? Vamos observar a íris dessa senhora? Recorde tudo o que você escreveu e vamos a íris. Íris direita observe com muita atenção você vai reconhecer a íris direita dela que é uma constituição instabilia anéis tetânicos de coloração branca parte superior com pontos de defeito e essa é uma íris direita com uma OPI 2. Mas Clodoaldo você não pediu para nós fazermos o desenho da OPI 5? Sim. Vamos à próxima íris. Olha aqui íris esquerda íris dominante eu tenho um excesso de melanina eu tenho o sinal que me indica muita vontade de expandir de crescer e quando isso não ocorre na minha vida vai me levar a atrente depois eu tenho uma diminuição da melanina novamente um aumento da melanina e isso me mostra me revela uma OPI 5. Ok? Banda de sistema nervoso autônomo você recorda ângulo de Fuchs baixo com dificuldade de observação então eu tenho uma pessoa que tem carência de noradrenalina como você anotou uma lacuna à escada depois eu tenho uma cripta com ponto de defeito os raios solares entre 11h30 e 12h30 bem na região das 12h parte do hipotálamo um raio solar aos 6 anos e um raio solar mais forte principalmente na idade atual tá certo? um novo trabalho que vem sendo desenvolvido está em relação ao espaço risco tá? muito importante você começar a estudar sobre isso porque o espaço risco nós temos o espaço risco endógeno exógeno e o mediano que está sobre a banda do sistema nervoso autônomo aonde nós estudamos a psicosomática e a resiliência da pessoa certo? eu vou fazer o seguinte eu vou tirar essa imagem daqui e vou lhe mostrar sobre o espaço e o risco escleral porque na atualidade nós estudamos esclera línguos banda de sistema nervoso autônomo e OPI quando eu tenho o mesmo sinal se repetindo na genética na epigenética e no mundo que a pessoa vive aí sim eu teria uma doença crônica observe esses anéis observe esses arcos observe tudo que você está vendo com muita atenção aqui no língu dessa pessoa eu deixei separado já agora há pouco para vocês e se você observar lembrar-se da íris que você está vendo ela tem esse mesmo tipo de sinal que se chama vasos a coroa de espinho em um número menor do que esse daqui pequenos vasos com ramificações que se assemelham a uma coroa de espinho pode indicar de acordo o local onde aparece cefaleia hemicrânia dores cervicais distúrbios circulatórios ela reclama de labirintite crônica estado de ânsia e de agitação certo aqui eu posso ter o lado positivo o lado negativo e assim sucessivamente mas esses são assuntos para um aprofundamento o espaço e o risco depois das novas descobertas que temos científicas eu tenho certeza que nós vamos ter que nos encontrar caros colegas aí pelo menos uns 4 5 dias para entender tudo olha só nós temos muitas informações sinal a sinal vaso a vaso da esclera com o seu significado com o seu conjunto de ações negativas o seu conjunto de ações positivas sobre a vida da pessoa estou passando um pouquinho mais rápido porque nós vamos voltar ao estudo da nossa íris ok retornamos lá então dentro do espaço risco como nesse caso no espaço lindo eu tenho tipo uma coroa de espina no espaço endógeno que é na região da pupila eu vou ter o espaço 15 que corresponde geneticamente ao comprometimento do vaso dessa pessoa e no espaço do meio onde se localiza a banda do sistema nervoso autônomo eu tenho o estômago psicosomático dela que tem um comprometimento nesse espaço 16 agora novamente o mesmo desenho que se fez anteriormente pupiliniose opi da íris que você tem dominância uma opi sim banda de sistema nervoso autônomo em forma de zig zag uma pessoa que tem muito medo do pai embora o pai já tenha falecido mas esse medo é inerente a ela nossos pais é uma fórmula uma fórmula e uma forma que nós temos de nos arraigar e de nos mantermos presos ao passado precisamos honrar agradecer ter gratidão e ir para a frente nós já crescemos ok raios solares que eu tinha comentado estão na parte superior 11 30 12 30 e entre esses dois raios solares eu tenho hipotálamo pituitária pontos de defeito heterocromia a idade de 6 anos mais um raio solar a idade atual depois eu tenho uma cripta com ponto de defeito sabemos que a cripta é uma herança de uma patologia genética e o ponto de defeito é uma raiva profunda e destruição dos tecidos que eu tenho depois do outro lado nós temos a lacuna em forma de escada que tem possibilidade de levar a patologias degenerativas certo ok nós temos uma ficha de um paciente esse paciente com 70 anos esse paciente reclamando não conseguindo viver devido a uma labirintite crônica dores estomacais crônicas vômito passou por quatro internações nos últimos 16 dias e está procurando ajuda que não consegue viver então eu analisei a íris eu observei pila OPI constituição traumas e choques mas não adianta eu só analisar não adianta eu saber o que a pessoa tem se eu não tratar então agora nós vamos para o tratamento o que eu falei anteriormente observação do paciente ele não tem nenhum sinal crônico mas por que que não tem nenhum sinal crônico porque não apresenta profundidade nos sinais nenhuma e contração e nem coloração enegrecida máxima então eu só vou ter patologias crônicas quando eu tenho profundidade de sinal e essa coloração do sinal ela enegrece caso contrário eu tenho sintomas muito fortes mas não tem patologias crônicas está aí a confirmação inclusive de todos os exames alopáticos que foram feitos a dica que eu te dou é muito importante é de você utilizar o iris make para medir a profundidade dos sinais o iris make tem uma ferramenta onde ele faz todo o rastreamento mostrando a profundidade ou não do sinal além da outra ferramenta que ele faz todo o arrasto da iris e mostra o antes e depois de uma consulta e de um tratamento se a pessoa melhorou ou não por isso que é muito importante tratamentos de qualidade e tratamentos certos porque de forma científica então nós poderemos mostrar num congresso num encontro médico num encontro com terapeutas o antes e o depois o que melhorou o que não melhorou de forma científica não só verbalmente o mundo exige a cientificidade ok então vamos ao tratamento dessa pessoa ao analisar as duas iris e observar que a iris esquerda que essa que nós estamos observando é dominante feminino eu olhei firmemente para a face dela segurei em sua mão e perguntei me conta me fale lembre-se disse anteriormente que ela era auditiva certo eu estou falando com vocês estou observando as minhas anotações é muito importante a gente fazer as anotações ok e fui firme com ela analisando a iris o que está acontecendo nesse último ano com você porque até um ano atrás a senhora era uma pessoa saudável a senhora não sentia nada se eu estiver enganado a senhora me confirma e ela confirmou comigo não, eu não sentia nada eu saia eu me divertia eu sou viúva mas eu ia a baile eu trabalhava eu fazia todo o serviço de casa mas de um ano para cá minha vida acabou eu não consigo mais nem me mexer aí eu pedi para ela me conta a tua história o que foi que aconteceu pessoal muitas vezes o terapeuta se decepciona porque a pessoa chega com uma doença hoje e o terapeuta busca um sinal hoje no que aconteceu grandes problemas muitas vezes aconteceram um ano dois anos atrás e se você me acompanhar aqui na íris olha essa aqui é a idade atual aonde ela tem um raio solar raio solar significa nível físico contrações musculares a nível psicológico significa impedimentos e entre a idade atual e um ano anterior olha como tem heterocromia e pontos de defeito como essa pessoa passou raiva passou medos e ela me disse há um ano atrás quase um ano atrás eu perdi uma pessoa da família aí eu não sabia mais viver mas eu fui me recuperando eu comecei a trabalhar novamente para esquecer essa perca só que agora doutor eu não sei o que foi que aconteceu comigo nesses últimos dois meses como a senhora não sabe o que aconteceu e conta qual que é a sua preocupação agora para o futuro ela baixou a cabeça nos olhos saiu uma lágrima ai doutor o meu filho mais novo viaja no próximo dia 5 de abril para a Alemanha eu já sou sozinha eu vou ficar sozinha em casa agora como é que vai ser a minha vida olha só que interessante não é mas somente a labirintite o estômago mas o medo de ficar sozinha sabemos que o estômago é uma questão de confiança da pessoa pessoas que confiam em si mesmo dificilmente tem problemas de estômago pessoas que estão inseguras o estômago primeiro a ressentir e a labirintite te leva a não pensar então o medo dessa senhora não pensar a insegurança levou a esses sintomas mas ninguém tinha perguntado anteriormente para ela mas o que aconteceu não simplesmente você tem doença simplesmente você tem um sintoma e procuram desesperadamente resolver um sintoma físico sim eu sei que ela tem esse sintoma físico mas ela também tem emoções também tem sentimentos tem o medo de ficar sozinho tem o medo da perda sempre é importante quando você está com o seu paciente saber como é a vida dele nós não somos máquinas e além de tudo nós somos terapeutas terapeuta trabalha holisticamente trabalha a parte física a parte emocional a parte mental e a espiritualidade no próximo dia 6 e 7 de maio nós vamos estar os colegas de espiritualidade reunidos aqui no centro da vida para conhecer melhor o ser humano então nós tratamos o ser humano e não somente a doença dele vamos continuar após ela me continuar me contar essa história dela eu afirmei vamos ficar bem boa vou lhe prescrever um tratamento para a senhora ficar uma mocinha eu brinco muito com os meus pacientes aqui com mais idade mocinha menina sempre você tem que como terapeuta puxar algo bom do seu paciente vou mexer um pouco na sua coluna não falei com ela não falei em traumas em choques nem nada a ida do filho que vai sair de casa não falei eu vou mexer na sua coluna vou fazer uma acupuntura sem dor e sem agulha falei com ela com leve sorriso colocando a minha mão sobre o ombro dela e se colocar a mão em determinada parte do corpo do paciente gera ancoragem a enciclopédia de microsemiótica irida flor de íris e o livro a linguagem corporal nos ensina essa técnica vou mostrar para vocês algo interessante como eu toco uma pessoa como eu mostro as minhas mãos como eu cumprimento essa pessoa aonde eu passo a mão nessa pessoa dá ancoragem esse livro aqui é muito importante esse livro é a linguagem analógica desde o aperto de mão como eu toco a mão da pessoa aonde eu coloco a mão da pessoa se eu dou a mão para a pessoa com o braço esticado se eu dou a mão para a pessoa e toco no ombro dela olha aqui outra parte se eu cubro a mão dela cada parte tem um significado se eu estico muito o braço eu estou querendo me afastar da pessoa isso na linguagem do inconsciente é o que aproxima uma pessoa do terapeuta ou não então é muito importante todas as áreas da saúde e até mesmo na área comercial hoje eu trabalho muito com as palestras na área comercial no comércio para vendas também por exemplo o oriental ele movimenta dessa forma o corpo não baixando a cabeça em sentido de humilhação então tudo conta numa consulta existem três livros que eu aconselho a vocês a utilizar não só o de íris mas esse aqui para saber fazer uma consulta que é os segredos da face os segredos da face volume 2 e linguagem analógica você começa a observar como o paciente seu reage a cada palavra sua e a cada toque e aonde ele contrai todo o corpo e aonde ele relaxa mas muito importante se você vai fazer esse estudo você começa primeiro pela linguagem da face depois a junção dos dois que é o segundo volume e então a linguagem analógica não ultrapasse pontos você tem que ir ponto a ponto para aprender ok então vamos retornar a parte da coluna da pessoa todos vocês tem esse mapa certo até vocês estão vendo aqui atrás de mim que é o mapa do tempo do portal do tempo então cada vértebra representa uma idade aonde a pessoa acumula nódulos energéticos negativos certo e você tem que lembrar o seguinte que a coluna é nossa linha mestra e quando nós atuamos através da íris encontrando a maior intro flexão é onde nós vamos desbloquear o fluxo medular e quando nós desbloqueamos o fluxo medular nós liberamos cérebro reptiliano cérebro límbico e neocórpicos neste caso dessa senhora você precisa sempre ter uma mente fotográfica tá massageiei eu massageiei a vértebra C6 que é da idade atual que vai trazer esperança e fortalecimento da pessoa então eu fiz 60 anos continuo o circo quando cheguei em 10 eu estou no 70 então eu massageio toda a vértebra C6 com gel poliforme profissional eu sempre tenho aqui ó vou mostrar pra vocês tá sempre na minha mesa um gel profissional depois eu massageio a vértebra D2 tá que você vai recordar que é onde é que tem a intraflexão mais próxima da pupila tudo que se aproxima da pupila vai comprometer sistema nervoso simpático parasimpático e sistema imunológico então nesse caso passei o gel poliforme na C6 e na na D2 após eu massagear em média 30 segundos toda a vértebra aí eu pego a esfera de prata aqui a esfera de prata tá certo por que a prata? porque a prata ela é condutora e anti-inflamatória tá certo? micropório de coloração branca e antialérgico micropório de coloração branca e antialérgico esse movimento essas ações fazem parte do protocolo de consulta a pessoa chega vamos recapitular foi feita a ficha dela foi perguntado o motivo da consulta foi analisado a íris e é trabalhada a coluna da pessoa isso é protocolo de consulta eu nem pergunto pra pessoa eu vou fazer isso nas suas costas não como eu comentei anteriormente eu vou mexer na sua coluna porque isso é parte da consulta toda pessoa deve sair do seu consultório analisada e trabalhada na coluna por exemplo você vai num cardiologista ele usa o estetoscópio você vai no ginecologista ele vai fazer um exame interno e assim sucessivamente depois que eu fiz isso tá eu retornei a minha posição inicial sentada de frente do meu paciente tá a senhora ML com o bloco de prescrição na mão esse aqui é meu bloco de prescrição você pode observar tem meus dados todos aqui bloco de recomendação terapêutica com o bloco Pacheco tem a minha descrição no meu caso eu sou doutor em naturopatia fui formado fiz doutorado pela universidade europeia na bélgica em Bruxelas passei dois anos lá tem meu registro aqui registro 257 especialista em que eu sou sou especialista em micro-semiótica of town hoje em dia por causa de legislação no Brasil se chama irídia e sou master em terapia flor de íris tá tudo aqui meus dados inclusive o endereço embaixo telefone tudo certinho é onde eu vou escrever o que a pessoa precisa para o seu tratamento qual foi o tratamento que eu anotei no meu bloco de recomendação proteção em equilíbrio gotas proteção em equilíbrio gel e a neuroacústica para essa pessoa tá por que o proteção em equilíbrio eu passei porque o proteção em equilíbrio porque o proteção em equilíbrio contém noradrenalina vai fazer a pessoa pensar melhor ajustar seu pensamento porque quem tem labirintite não consegue ter um pensamento correto então proteção em equilíbrio ele me protege de influências externas trabalha noradrenalina certo e me faz pensar refletir melhor o gel é passado 30 segundos na região do externo que vai atuar no timo e na região das adrenais e na garganta que vai poder me ajudar a desabafar a falar as palavras que eu preciso e principalmente me dar segurança e confiança então nesse caso dessa senhora eu passei proteção em equilíbrio a terapia proteção em equilíbrio completa um dos pontos mas Clodoaldo ela não tem problema no estômago ela tem problema emocional no estômago se ela tivesse doença no estômago eu passaria o gajitsu que é para o físico o estômago dela está manifestando traumas e choques ok junto a essa parte o portal do tempo o portal do tempo não congelo somente o portal do tempo a terapia proteção em equilíbrio por falta do ângulo de Fuchs a labirintite eu passei a terapia proteção em equilíbrio completa o portal do tempo sol líquido 5 gotinhas de manhã e no final da tarde por causa dos traumas dela junto eu passei 2 unidades do oxigênio plus portal do tempo e a OPI 5 é a OPI dela de desadaptação que está na íris dominante 15 gotinhas de manhã 15 gotinhas da tarde com um pouco d'água lembre-se ela não tem hipertensão se ela tivesse hipertensão eu diminuiria para 10 gotas de manhã e 10 gotas da tarde lembre-se sempre que você está trabalhando com remédios integrativos porque quando eu tenho essências estoque ele não é um produto natural ele é um remédio tanto que na atualidade nova legislação são poucas as pessoas que pode utilizar determinados remédios OPI 5 é remédio terapia flor de íris é medicação ok oxigênio plus prescrevi duas unidades e aconselhei ela aconselhei não falei pra ela que nos primeiros três dias ela deve usar o oxigênio junto com o gatorade o sabor que você mais gostar com o gatorade ele trabalha muito essa região intestinal ela dá uma parada no estômago certo é um oxigênio com o gatorade e também o lactobacillus acidófis por que que eu passei o lactobacillus passei principalmente um que ele tem vitaminas sais minerais dentro dele e toda pessoa que toma medicação química por um determinado tempo o oxigênio e o lactobacillus eles desintoxicam todo o organismo e a desintoxicação é o princípio básico da naturopatia mas além disso o lactobacillus ele vai refazer e recompor toda a flora intestinal da pessoa entenderam? então o tratamento pra essa senhora foi terapia proteção e equilíbrio portal do tempo uma OPI 5 dois oxigênio plus e um lactobacillus flor de íris esse é o tratamento que ela vai sair anotada na prescrição do meu bloco ok? além disso junto eu também sempre coloco alimentação nesse caso mais pastosa sopas ali ficou sobasta aí eu sei que tem um prato japonês que chama sobasta mas é sopas sucos naturais batata bem cozida toda parte de alimentação que pertence a uma constituição da toda alimentação que pertence a constituição instabiliar todos vocês tem por exemplo um mapa das constituições e no verso do mapa das constituições você tem uma sugestão de alimentação aqui constituição instabiliar suco preferência suco de couve salsão os melhores chás observe que já tem aqui a pessoa tem uma predisposição a determinadas doenças como por exemplo espinheira santa cabomila que Marcela que não já vai atuar no estômago recomendações gerais assim sucessivamente retorno por 28 dias sempre faço retorno por que 28 dias? ela não está com uma doença crônica e eu tenho a certeza que ela vai melhorar e olhando bem para os olhos porque o teu paciente ele precisa confiar no terapeuta isso é importante eu disse para ela qualquer situação diferente a senhora pode me chamar a qualquer hora esse é o meu celular não dou meu celular a todo mundo mas gostei muito da senhora e quero que a senhora fique bem boa importante você ter essa ação positiva para a pessoa mas só me chame se for importante a senhora sabe o meu tempo é muito importante e muita gente depende de mim espero que não precise me ligar porém se não ligar é porque está melhorando e assim eu fico tranquilo e te ligo de 3 em 3 dias para saber como vai mas daí ela virou ainda e me perguntou o seguinte essas gotinhas vão me curar? imagine como o pessoal que é descendente de alemão faz né essas gotinhas vão me curar? vem duvidando ainda né e continuou nem o hospital conseguiu até agora? o senhor não está me enganando? me escondendo alguma coisa? falei a ela doutora falei a ela dona M.L faça o tratamento a certeza que a senhora vai ter dona M.L faça o tratamento tenho a certeza que a senhora vai ficar boa estou lhe tratando com o que eu tenho de melhor e se fosse doença que eu não soubesse tratar ou não estivesse em minhas mãos eu encaminharia a senhora imediatamente a outro profissional é por isso caros colegas que é tão importante você saber como faz o que faz e analisar a íris tá depois desse tratamento que ela começou já fazem 14 dias por isso que eu resolvi contar esse caso agora nem uma vez mais ela voltou para o hospital telefonei para ela e tenho telefonado para ela ela está se sentindo bem conversei com o filho dela e o filho dela não me falou mamãe está querendo me dançar carnaval não pode ainda né doutor eu falei não ainda não então daqui mais 14 dias ela vai eu pedi uma pensada aqui que 14 dias eu não vou estar em Criciúma mas ela vai fazer o retorno e vai estar melhor ah mas Clodoro eu recebo perguntas aqui mas e o artrite dela não nós temos que tratar nesse momento que ela está passando e na artrite eu posso passar o vital harp pode passar o vital harp quando você faz o tratamento de artrite primeiro uma coisa eu não posso trabalhar uma pessoa toda ela de uma vez senão ela não tem força então caros colegas a íris é maravilhosa quero deixar bem claro pra vocês também por exemplo a OPI dela é a 5 a minha é a 3 tá tenho trabalhado muito em descobrir novos medicamentos em buscar algo fora mas isso eu falo mais a frente a vocês pensem o seguinte comigo vamos fazer o melhor pro ser humano que nos procura certo vamos dar o nosso melhor se você tem dúvidas manda se eu puder ajudar com o maior prazer se eu tiver dúvidas eu vou perguntar a todos vocês esse foi o tratamento de uma pessoa que reclamava de labirintite crônica e estômago reassista esse vídeo e quero deixar uma mensagem pra você aprender a ver e conhecer o ser humano doente através da íris abre novos caminhos para a saúde integral e integrativa se os olhos são as janelas da alma nos seus eu vejo o infinito as vezes expressam tremendamente calma mas eventualmente é de intenso conflito suas pupilas são meu universo sua íris é o meu mundo muitas pessoas me cobram eu cobro dos outros e você quando vai fazer um vídeo tem que ser fantástico isso aquilo e eu resolvi fazer naturalmente como eu sou amigo de vocês o que precisarem conte comigo estou em Criciúma a minha vida é a íris é viver a íris eu acho maravilhoso encontrar a alma da pessoa vida seja simples dê o melhor de você forte abraço um beijo na alma de vocês e até o nosso próximo encontro tchau tchau